Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, não façam isso, vocês vão perder a conta de vocês. Eu preciso mostrar agora, porque tem muita gente caindo nisso. Muita gente mesmo. E eu preciso mostrar, porque eu preciso orientar vocês a não cair nisso. Você pode perder sua conta do Google. Ah, mas e aí, eu vou perder o jogo? Não é só o jogo. Se você perder a conta do Google, você perde tudo. Rapaziada, bora conferir comigo isso daqui. Gente, lembra que um tempo atrás, eu mostrei um site de CP grátis, que eu falei que era perigoso, que estava na Google Play? Acho que muita gente lembra que eu gravei isso. Desse site de CP grátis, que não é verdade. Aí, galera, o que o pessoal fez? Depois de um tempo, a galera esqueceu, né? E olha só os comentários aqui embaixo, gente. Dá uma olhada nisso, galera. Abril. Olha isso. Dia 5 de abril. Dia 25 de março. Rapaziada, muita gente voltou a cair nisso de novo, galera. Aí, o cara lá comenta. Abre muito bom para quem não tem condição de comprar CP. Aí, vem outro e fala. Amei esse aplicativo porque dá CP mesmo. Não dá CP. É mentira, galera. Às vezes, eles põem boot para comentar num aplicativo. Entendeu? Mas não é verdade. Não existe CP grátis. Rapaziada, quando a gente fala de CP grátis, geralmente é porque a gente vai fazer um sorteio para ajudar a galera que não tem condição. Mas CP grátis, de verdade, não existe, gente. Tanto que eu vou dar 15 gift card para ajudar a galera que não tem condição para tentar ajudar vocês. Entendeu? É por isso que eu vou dar 15 gift card. Eu já comprei os gift. Quando chegar o passe de batalha, eu vou dar 15 gift card. Porque eu sei que a galera não tem condição e eu quero ajudar de alguma forma. Mas não caiam nessa de CP grátis, gente. Porque, infelizmente, gente, muita gente ainda continua caindo. Vocês viram ali, ó, comentário de abril, desse mês agora, semana passada, comentário no finalzinho de março. A galera voltou a cair. Ah, Zica, mas tem gente que cai nisso ainda? Tem. Tem muita gente que é criança que joga. Tem muito adulto, às vezes, que joga, às vezes, acaba caindo. É normal, porque, independente da nossa idade, a gente não consegue ser esperto em tudo. Às vezes, a gente cai em alguma coisa. É normal, galera. Sabe? Faz parte. Às vezes, a gente vê alguma coisa, acredita e acaba caindo. Infelizmente, acontece. Então, novamente, eu volto batendo essa tecla. Gente, não existe CP grátis. Não coloque os dados da conta de vocês, porque vocês perdem a conta na hora. Esses sites são para coletar a informação da conta de vocês. E aí, depois que perdeu a conta, já era. Se vocês perguntarem para qualquer cara que grava COD e falar existe CP grátis? O cara vai falar para você. Não. É mentira. Qualquer um. Pergunta para qualquer youtuber que vocês conheçam de COD Mobile e fala tem CP grátis? Não existe, galera. CP grátis é quando a gente vai fazer uma... ali, dar um gift, alguma ajuda para vocês, aí a gente põe CP grátis. Mas não existe, gente. Infelizmente. Cuidado com a conta de vocês, tá? Então, ótima noite para todo mundo. Quem puder, compartilha. Mas muita gente voltou a cair nessa. E aí eu tenho que voltar a bater nessa tecla para ninguém se prejudicar. Então, ótima noite para todo mundo. Tamo junto. E muito, muito cuidado, galera. É nóis.